Eu tenho que provar que não foi eu. Eu acho que toda gêmea parece uma bêbada, na minha visão. Porque você chega... Não, não, porque você chega num lugar e o cara olha pra você e fala assim, eu sei o que aconteceu, e você fala, não lembro. Porque realmente não aconteceu por causa da outra. Realmente, amnésia da bebida eu tenho, mas... Sobre isso, é verdade, eu fico muito puta por isso, me constrangi muito. Mas não vou falar isso, porque uma faz errado e a outra paga. Exatamente, é, exatamente. Já aconteceu de você tomar uma bronca por uma coisa que... Já aconteceu de eu ficar de recuperação. E era ela que ia ficar. A gente estudou na mesma escola, aí teve tempo que a gente estudou em horários diferentes. E quando a gente saiu da escola, que a gente fez o ensino médio, só tinha um histórico escolar. Porque a gente teve que brigar com a escola pra provar que era duas. E os professores, ok, tipo, essa mina tá vindo de manhã e à tarde, e aí? De manhã e à noite. Ela gosta de se preocupar de filho da p***, porque ninguém percebeu isso. Eu quero ver histórias que aconteceram na vida de vocês. Mas a gente não pode falar tanto, porque às vezes algumas coisas que a gente faz é contra a lei. A gente não pode falar. Não, mas não, vamos falar uma. De documentos, não pode documentos. A Anny não tem habilitação. Ela não dirige. Isso é maravilhoso. Ela não tem habilitação. É uma outra lei, gente. Não é isso que ela quis dizer. Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho rápido pra chegar na frente de todo mundo. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Eu vou fazer algumas perguntas baseado em coisas de personalidade. Quem se veste melhor? A sociedade viviana, né? Pra mim é eu mais viviana. Pra sociedade, sou idiota. Mas vocês se vestiam igual? Aquela coisa da mãe, botar a mesma roupa? Botava. Teve uma festa hoje em São João na escola, que a gente foi dançar. Eu vou jogar só quando eu sou dançado. Eu era vitinininha, gente. Eu era vitinininha assim, ó. Eu não bato história. Aí, mãe, eu vesti as duas iguais. Fomos as duas iguais nessa quadrilha. Tá bom, gente. Aí chegou a mamãe da quadrilha. O menininho mais bonitinho dançou com quem? Com a Anny. Puxou a Anny. Aí tava no meio da quadrilha e falou, não, não era você não. Soltou a mão da Anny e veio pra mim. Nossa! Nossa! Na frente de novo, amor! Eu faço terapia até hoje por causa disso. Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estou hoje aqui na prainha, na área do Itaqui Bacanga. Aqui só coisa boa. Olha aqui tanto que bonito. As prainhas aqui, ó. As barracas. Muita coisa boa. Muita gente passeando. Mostra aí pro povo salver. É lindo demais. Aqui é ventilado. Aqui o vento tá tranquilo. Aqui não sente calor, não. Aqui é coisa boa demais. E daqui a pouco, vou mostrar outras novidades pra vocês. Daqui a pouquinho. Aguarde aí. Vocês nunca pregaram peça proposital assim? Já, várias. Eu tava participando de um roteiro com o Gui Preto e o Tom Castro, que são humoristas. Eu sou muito teimosa que meus amigos não confundem. Viviana briga. Não confunde, não. Ninguém mais confunde. Aí ele fala confunde. Eu falo não confunde. Eu sei exatamente as pessoas que não confundem. O Guilherme não vai confundir. A gente apostou. Aí chegou dia 1º de abril. Era o dia da sala de roteiro. Ela tava com a camiseta minha. Entrou no carro. Entrou na casa. Só camiseta. Ela sentou na mesa de roteiro. Ela deu palpite no roteiro. E eles não tavam percebendo que não era eu. E ela ficou lá simples. A única coisa que o Guilherme estranhou foi o lugar da cadeira que ela sentou. Ele sempre senta no mesmo lugar. Ela só não sabia o lugar. Aí o Guilherme meio que estranhou isso. E mesmo assim, tocou o dia. Daqui a pouco eu toquei uma campanha e já p***i com ele. Viviana gritava. Eu não acredito que vocês não viram. Quando eu vi a cara deles dois assim, o Guilherme ficava alzado. O que que tá acontecendo? Pô, eu tenho tatuagem no braço. E ela não tem. Então, tipo, meu, a cara não tem. Ela não olha o braço da menina pra ver se é ela. Eu falei, cara, foi... Nós, homens, não repararíamos se você fosse negra e ela branca. Nesse dia que eu caberaria com essas coisas. Foi que ela tá com o galói. Deixa a loiva aqui, ó.